Ah, 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 ah Tu quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balinha, quer balinha? Então vem pra cachorrada Quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balinha, quer balinha? Então vem pra cachorrada Quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balinha, quer balinha? Então vem pra cachorrada Quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balinha? Quer balinha? Então vem pra cachorrada É o DJ Queiroz que patrocina a putaria É o DJ Queiroz que patrocina a putaria Whisky zada, balão zada e elas prontam pra hoje Whisky e bala e elas prontam pra hoje Oi roça, 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 roça Minha xota na minha pico Oi roça, 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 roça Vou fumar um, o DJ soltou a batida Joga a mão no joelho que nós vai tacar fotão Fica de quatro pra ele, rebola, tá muito bom Então fica preparada que o querosta te olhou Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando E vai te machucando Tá frequentemente na boca do povo É dois, DJ Queiroz É o mato Tu quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balão da nada? Tu quer o uísque safada? Quer balinha? Quer balinha? Então vem pra cachorrada É o DJ Queiroz que patrocina a putaria É o DJ Queiroz que patrocina a putaria Uísque zada, uísque zada, balão zada e elas prontam pra hoje Oi roça, 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 roça Minha xota na minha pico em roça, 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 roça Minha xota na minha pico em roça, 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 roça Vou fumar um, o DJ soltou a batida Bota a mão no joelho que nós vai tacar foto Fica de quatro pra ele, rebola, tá muito bom Então fica preparada que o querosta te olhou Joga a bunda pra ele, ele vai te machucando Joga a bunda pra ele, ele vai te machucando Ele vai te machucando Ele vai te machucando